O gênero Sedum é um gênero enorme de suculentas e muitas delas são de muito fácil cultivo. E no vídeo de hoje eu trouxe um top 5 suculentas do gênero Sedum que são muito fáceis de cultivar. Assiste esse vídeo até o final e depois me conta qual é a sua preferida. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A suculenta que eu escolhi para ficar em quinto lugar é a Sedum palmere. Ela é uma suculenta de cultivo bem simples, é bem resistente e quando é a época do inverno o que chama atenção nela é a floração. Ela dá caixos de flores amarelas que são uma graça. Das suculentas dessa lista, essa é a que tem as folhas mais finas. Tem até algumas folhinhas amarelas aqui que acabam queimando com o sol. Nessa época do ano, que é o verão, o sol costuma ser muito forte, então a suculenta acaba queimando mesmo algumas folhas. Mas isso é absolutamente normal. Principalmente quando passam vários dias chovendo e depois vem aquele sol muito forte. Eu cultivo essa minha Sedum palmere aqui no jardim vertical e nessa época do ano ela pega bastante sol aqui. Ela é uma suculenta que se desenvolve bem rápido e entolceira bastante. Eu ganhei uma mudinha dela bem pequenininha o ano passado e ela já está formando aqui uma torceirinha. Com o passar do tempo, ela tende a ficar pendente no vaso. Por isso que eu decidi plantar ela e colocar aqui no jardim vertical, junto com outras suculentas que têm essa característica de ficar pendente. Para fazer mudinhas dela é bem simples. Ela pega por estaquia, que é quando a gente retira um galinho e planta no substrato. Ela enraíza com bastante facilidade. Por folhas, eu confesso que eu nunca tentei fazer mudinhas dela. Então eu não sei se as folhas dela brotam com facilidade. Mas por estaquia de caule é muito simples. Então a Sedum palmere fica com o quinto lugar desse meu top 5. Agora vamos para o quarto lugar que eu escolhi a Sedum nus balmeriano. Ela é uma suculenta que tem uma coloração maravilhosa. A minha está bem estressada nesse verão. Está pegando bastante sol nela. E ela está aí com essa tonalidade alaranjada, meio avermelhada. Uma característica muito interessante dessa suculenta é que ela tem a borda das folhas numa tonalidade mais escura do que o centro. Isso dá um charme todo especial para ela. Principalmente quando ela está bem estressada, igual essa minha está. A Sedum nus balmeriano é uma suculenta de muito fácil cultivo e bem resistente. Ela tolera bem ser cultivada no tempo, pegando vários dias de chuva e pegando aí também o sol forte. Ela tolera até aquele sol mais quente do meio dia. Inclusive essa minha aqui está pegando esse sol. Está batendo sol nela aqui das 11 horas da manhã até lá para as 4 horas da tarde. Para fazer mudinhas dela é muito simples. As folhinhas dela brotam com bastante facilidade. Brota até mais de uma mudinha por folha. E ela também enraiza muito fácil por estaquia. E o terceiro lugar desse top 5 de suculentas do gênero Sedum de muito fácil cultivo vai para uma Grapto Sedum. Ela não é um Sedum puro. Ela tem uma mistura. É uma híbrida de Sedum com Graptopétano. Formando aí um Grapto Sedum. E essa daqui é a Grapto Sedum Bronze. Também é de super fácil cultivo. É muito resistente. Tolera aí ficar em ambientes externos. Pegando chuva por vários dias. E pegando um sol bem forte também. Aliás, quanto mais sol ela pega, mais escuras vão ficando as folhas dela. Num tom bem bronze, como o próprio nome dela já sugere. Essa minha Sedum Bronze estava bem grande. Ela já estava começando a ficar pendente aqui no vaso. Só que aí eu resolvi decapitar ela. Eu também replantei ela. Troquei o substrato. Porque estava ficando um substrato muito molhado na época da chuva. Aí agora ela está começando a brotar aqui de novo. Está bem pequenininha ainda. Mas em breve ela vai começar a ficar pendente aqui nesse vaso também. Agora no inverno, ela também costuma ficar com as pontinhas da folha bem rosadinha. Suculenta fica numa tonalidade muito bonita também no período do inverno. Ela costuma ficar aí com esses tons rosados ou então avermelhados. Em relação à reprodução, essa suculenta também brota muito bem por folha. E quando ela é decapitada, os caules dela enraizam com muita facilidade. Então é muito fácil fazer mudinhas dela por estaquia de caule. É até mais rápido do que esperar a folhinha brotar. E em segundo lugar, nesse top 5, eu escolhi o Cédum Rubrotictum. Também chamado aí de Cédum Dedinho de Moça. Ela é uma suculenta também que é muito fácil de cultivar. É muito resistente. Cresce bem rápido. Brota muito bem por folhinhas. Essas folhinhas dela, no lugar que cai, brotam. Então, por isso, eu coloquei ela aqui em segundo lugar. Eu também decapitei essa minha toda. Ela não está muito bonita, não. Porque ela também sofreu bastante aqui no período da chuva. O substrato que ela estava plantada estava bem ruim. Então, eu tive que replantar ela. Agora, ela está começando a pegar uma corzinha. Quando ela pega bastante sol, ela fica bem avermelhada com essas pontinhas bem coloridas. Essa minha, apesar de estar pegando muito sol aqui, ela está resistindo a ficar com as folhas coloridas. Ela não está querendo ficar naquele tom avermelhado bem bonito, não. Eu tenho uma lá em cima que está com as pontinhas mais coloridinhas. Apesar de que também ela não está tão avermelhada assim, não. Mas, está mais colorida que essa daqui. Eu vou lá mostrar ela também. Olha aqui como ela está. Olha as pontinhas das folhas dela, como estão bonitinhas. Esse vasinho aqui foi feito com mudinhas feitas a partir das folhas. Ela tem essas folhinhas pequenininhas, mas essas folhinhas brotam com muita facilidade. E brotam aí mais de uma mudinha por folha. Ela tem essa característica de entorcerar bastante. E ela também pega muito bem aí por estaquia de caule. Então, ela é uma suculenta de muito fácil cultivo. E é muito resistente também. Resiste aí à chuva, resiste ao sol forte. Então, por isso, eu escolhi ela para colocar aqui nesse segundo lugar. Olha aqui de pertinho, como ela é bonitinha. Ela fica mais colorida do que isso aqui. A minha está demorando um pouquinho, mas eu acho que em breve ela vai estar bem colorida. E a top 1 dessa lista de suculentas do gênero cedum. Que são muito fáceis de cultivar. Não podia ser outra, né? Tinha que ser ela. A grapto cedum francesco balde. Ela também é uma suculenta híbrida. É um cruzamento aí de cedum com graptopétalo. E ela é muito fácil de cultivar. Ela brota muito bem por folhas. Aliás, as folhinhas dela no lugar que cai nasce. Ela acaba virando até praga, porque ela se reproduz muito. Então, se a gente for ficar plantando toda a folhinha dela que cai, rapidamente a gente vai ter francesco balde para todo lado. Então, por isso que ela está nesse primeiro lugar, mais que merecido. É uma das suculentas mais fáceis de cultivar que eu conheço. Ela é bem comum, mas eu acho ela uma suculenta lindíssima. Essa minha aqui está bem estressada. Quanto mais sol ela pega, mais alaranjada as folhas dela vão ficando. A minha está começando a perder aí um pouquinho da cor, porque está pegando menos sol aqui nesse lugar que ela está. Mas, quando estava pegando muito sol nela, ela estava com todas essas folhinhas nesse tom de laranja que está as folhinhas de baixo. Ela é uma suculenta muito resistente, resiste a pegar vários dias de chuva, igual essa minha pegou, e também tolera o sol quente, forte do meio-dia. Ela entolcera bastante, então se você quiser uma planta que enche o vaso bem rápido, ela é ideal. Então, esse foi o meu top 5 suculentas do gênero Sedum, de muito fácil cultivo. Eu vou terminar o vídeo mostrando aqui a minha Sedum Burrito. Ela é uma suculenta bem tranquila de cultivar, mas não é tão simples cultivar ela como é simples cultivar as outras. Se você gostou desse top 5, deixa o like que ele é muito importante para mim. E se você está aqui assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda segunda-feira, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal, repleto de dicas sobre o cultivo das suculentas. Então, não perca tempo, já se inscreva! Gratidão a todos que assistiram, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho